Nós estamos no bairro Altos da Serra, na grande região do CPA, com difícil acesso na rua 35 do Altos da Serra. Você vê vários buracos que estão dificultando o trabalho da própria Polícia Militar e também do Rabecão para poder buscar um corpo da dona Heresita Maria dos Santos Magalhães, 68 anos de idade. Cabo, quais as informações que nós temos aqui deste roubo seguido de morte? São poucas informações até o momento. No princípio, houve um roubo, uma tentativa de roubo e seguido de homicídio com indício de violência sexual com a vítima. Além do latrocínio, do roubo-seguido de morte, houve abuso sexual dessa senhora de 68 anos de idade, aposentada? Há indício, há indício. A pessoa da perícia vai constatar, mas há indício que houve violência sexual. E agora fica a cargo da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde a dona Heresita Maria dos Santos Magalhães, de 68 anos de idade, foi encontrada amordaçada. Ela estaria amarrada. Está sendo colhida ainda algumas informações. Não se sabe ainda, aposentada, se tinha algum relacionamento ou algum desafeto com alguma pessoa.